Vi um vídeo dizendo que se eu sofrer uma ameaça ou apanhar de alguém nos Estados Unidos eu posso pedir o visto U. É verdade? Amélia É assim. Não é bem assim essas coisas, né? Eu não tenho experiência nenhuma em visto U, nunca me interessei por ele Mas eu vou falar uma coisa pra você Pelo que eu li do visto U, tá? Então eu vou dar uma informação pra vocês do que eu li Não do que eu já tenha visto, mexido, trabalhado, feito, acompanhado, nunca, tá? É assim. O visto U, ele é um visto específico Ele é um visto... Tudo o que nos Estados Unidos é uma troca Isso você tem que ter muito claro na sua cabeça Se alguém um dia disser pra você Vem para os Estados Unidos ou vai pra qualquer outro país Sem dar absolutamente nada em troca É quase certo que você vai ter problema Porque não funciona assim Qualquer visto é uma troca Seja um investimento em troca de um visto Seja uma habilidade em troca de um visto Seja um aporte financeiro em troca de um visto Seja uma aquisição de alguma coisa em troca de um visto Simplesmente chegar por chegar e morar naquele país Ou o país está realmente precisando de imigrante Porque a taxa de natalidade está baixíssima E o país está pertinho de sumir do mapa Ou tem alguma coisa esquisita ali, tá? País bacana, não tem tantas facilidades Assim, ó, venha por vir e está tudo certo Então eu parto desse princípio Isso não é uma regra, não é uma lei Não é nada disso Eu parto desse princípio Eu acho que tudo é uma troca E quando você pensa em dar um visto O primeiro, pelo que eu entendi do que eu li Ele requer que não só você tenha sofrido a violência Ou a grave ameaça Ou o dano irreparável Como também que você seja uma pessoa fundamental Para a solução desse crime Uma pessoa fundamental para que esse crime se resolva Então o visto U não é um pedido de desculpas Dos Estados Unidos Para você que sofreu uma violência Ou você apanhou do seu marido Dentro dos Estados Unidos Seu marido brasileiro dentro dos Estados Unidos E aí os Estados Unidos vai te pedir desculpa Porque você apanhou do seu marido E vai te dar um visto U Não é assim Não sei, eu acho que ele abre a porta Para alguma situação mal intencionada Então eu prefiro não fazer E também não é o fato De você sofrer um acidente de carro Que vai te dar um visto U Enfim, se fosse assim Você imagina quantos carros batidos Ia ter por mês Com pessoas buscando um green card Por causa de um acidente de trânsito Ou se jogando na frente dos carros Para de repente ganhar um green card Não é bem assim Não é bem assim